Oi, vamos desenhar uma paisagem bem simples. Faço aqui primeiro a linha do horizonte e começo a desenhar uma árvore. Faço aqui primeiro a linha do horizonte. 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 e aqui do horizonte. Faço aqui primeiro a linha do horizonte. e aí e aí Música E na mesma linha dessa árvore mais distante, eu também vou desenhar um poste mais distante. Portanto, eu também vou seguir o tamanho do poste baseando no tamanho da árvore. Música Agora eu vou desenhar na mesma linha dessa árvore grande, ou seja, na mesma distância, vou desenhar uma pessoa. Estou baseando aqui mais ou menos o tamanho que vai ficar essa pessoa. Depois que eu marquei o traço de baixo e de cima, o tamanho da pessoa que eu quero desenhar, eu marco um traço entre esses dois que eu já fiz. E depois marco outros traços entre os que já foram feitos, contabilizando assim nove traços. Agora fica mais fácil de eu seguir essas marcações para desenhar a pessoa. Dois traços e meio é mais ou menos o tamanho da cabeça. No quarto traço é mais ou menos onde vai ficar a cintura. Agora eu faço uma marcação fraquinha do desenho da mulher. Música No sexto traço e meio é onde vai ficar mais ou menos a altura do joelho até o pé. Embaixo da marcação eu desenho uma sandália. Música No sexto traço e meio é onde vai ficar mais ou menos o pé. Música No sexto traço e meio é onde vai ficar mais ou menos o pé. Música 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 A cabeça dela vai ficar mais ou menos aqui e aqui embaixo é os braços. Música A cabeça eu não vou desenhar só fazer uma marcação porque vai ficar embaixo do guarda-chuva. Música Agora eu faço aqui um círculo para desenhar o guarda-chuva, um círculo bem fraquinho e um ponto para cima do meio do círculo um pouco. Música 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 Se você deseja adquirir desenhos de paisagens para imprimir, eu vou deixar o link dos meus PDFs embaixo desse vídeo. Música Música Espero que tenham gostado, se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo. Música Música